Pessoal de muita qualidade voltando a jogar nos seus, eu ia falar nos seus clubes, mas o Guardado não voltou para o seu clube de coração, o clube que revelou ele. Andrés Guardado estreou nessa última rodada da Liga MX, como eu falei, com o Leon na vitória por 3x2, saiu do banco. Ele depois de 16, 17 anos de volta, capitão da Seleção Mexicana, jogador de muita história, passou por Deportivo La Corunha, passou por Valencia, passou por Betis, PSV, enfim. E temos nessa semana duas novas contratações relevantes, Titi Arito Hernandes voltando para o Tivas Guadalajara, jogador de 35 anos de volta à Liga MX, voltando para o clube que revelou. E o Vidal, chileno, Arturo Vidal, voltando para o Colo-Colo, inclusive o Vidal fez uma entrevista de apresentação perguntar se o Colo-Colo tem chance de ganhar a Libertadores. E ele foi bem sincero falando que tem que contratar, né? Tem que contratar. Ele falou Flamengo, Fluminense, esses times contratam. O Colo-Colo não vai ser campeão se não tiver dinheiro. Ele falou claramente aí. Então, eu acho que ele nem foi tão sincero assim, porque até se contratar, dependendo, a chance não é tão alta, né? É. Ele tinha que deixar claro que tem que contratar, cara, é muito caro. Considerando o que o Colo-Colo tem de caixa hoje, né? Das suas finanças e tal, como anda o próprio mercado chileno, eu acho que ele foi bem político nessa resposta dele. Sim. Então, eu acho que o Boca Juniors, com todo o respeito que chegou na final, não era aquela belezura, né? Quem sabe o Arturo Vidal não consegue uma boa campanha com o Colo-Colo. Enfim, Mário, diga-nos o que você achou dessas três voltas aí de jogadores muito relevantes para o futebol da América Latina. Três jogadores de Copa do Mundo. Dos três, para mim, o que eu mais gostava era o guardado. Mas fica com o seu comentário agora. Ah, eu gostava mais do Ticharito, porque aquele Manchester United do Ticharito era um time bem legal. É, eu gostava porque era um time bem diversificado até, né? Porque você tinha jeito dos quatro cantos do mundo. Você tinha o Ticharito, tinha o Jason Park, tinha o Tevez, né? Então, tipo, tinha uma galera que o Alex Ferguson juntou e fez jogar junto ali, que ficou bem legal. Eu gosto muito do Ticharito, embora entenda que ele já entrou na... Ele já deixou o seu ápice, né? Eu não sei, assim, o quanto de efetivamente ele vai contribuir com o Chivas. Acredito que vai contribuir bastante, porque a gente está falando de um nível de futebol na Liga MX, onde ele compete tranquilamente, né? Assim como também o Andrés Guardado. A situação do Vidal, que eu acho que a competitividade fica um pouco mais difícil. Principalmente se a gente for considerar a última passagem dele, que foi pelo Atlético Paranaense, né? Não foi daquela passagem mais primorosa. O Arturo Vidal, diferente do Ticharito e do Andrés Guardado, ele já está há mais tempo na América Latina, né? Do que os outros. Então, digamos assim, que já não é mais uma novidade para quem vai jogar contra ele. E ele teve um bom desempenho no Flamengo, mas não chegou a ser peça-chave no time do Flamengo, que venceu o Atlético Paranaense. Não era nem titular, né? Não era nem titular, justamente. E depois, quando vem ao Atlético Paranaense, também não se mostrou uma grande virada de chave para o Atlético Paranaense da temporada. E agora vai ao Colo Colo, que fez, é claro, toda a festa merecida. Afinal de contas, é um atleta chileno voltando para o Chile, né? Mas em relação à competitividade, acredito que ficou um pouco difícil. O que eu acho que vai dar mais certo aí dos três é o Guardado. Eu gosto mais do Ticharito, mas acho que o Guardado, apesar da idade para a função que ele faz sendo meia, ele consegue articular bem ali no meio de campo. Vai realmente contribuir bastante para o León, que já é uma equipe muito tradicional a nível de México e de CONCACAF. Então, acho que vai agregar bastante aqui no León, levando a equipe aí, talvez, quem sabe, a mais uma Copa da CONCACAF, né? É, pode ser. Vai disputar e buscar o bicampeonato León, que conquistou o primeiro título, né? Se não me engano, agora. Esse ganhou a CONCACAF, sim. Em suma, o que eu quero dizer é que, desses três aí, para mim, quem tem mais chance de levantar uma tacinha no final da temporada é o Guardado. Vamos ver. O Tivas não tem, não disputou o título, o último título mexicano, né? Nem a Liga MX. Eu estou confirmando que foi o primeiro título do León, que na minha cabeça eu confundi com o Pumazunano, né? É porque é tudo felino, né? O mexicano gosta de animal. Eu também gosto desse dele. Sobre o Arturo Vidal, eu tenho um exemplo que é meio perigoso do Colo Colo, né? Que o jogador também, para mim, o meio é pouco falado até pelo que jogava, porque eu acho que jogava muita bola. O Matias Fernandes jogou no Chile de 2010, 2014, 2015, 2016. Jogou na Fiorentina, no Mila. Ele foi jogador do Colo Colo, antigamente. Ganhou títulos chilenos. Isso foi revelado lá, se não me engano, posso estar errado. E aí ele volta em 2020, para o Colo Colo, e todo mundo, né, pô, meio habilidoso, pode ajudar a equipe. E é o ano que o Colo Colo briga para não cair, né? Que se salva na última rodada, consegue se salvar ali, e não cair para a segunda divisão. O Colo Colo, que é um time... Eu não vou falar que é o maior do Chile, porque vai que tem alguém do Chile assistindo, torce para a Universidade de Chile, Universidade Católica, mas está entre os quatro maiores, né? Acho que os quatro maiores, Universidade de Chile e Católica, Cobrelo e Colo Colo, é certeza. E quase cai para a segunda divisão. Então, o Colo Colo tem que ficar feliz com o Vidal, mas planejar o restante. Não pode se basear só no Vidal. É... Podemos... Fala, fala, Mário. Tem alguma coisa para falar? Não, é... Falando sobre o Colo Colo, o Colo Colo vai ter um jogo bem legal agora, no sábado, que é um amistoso contra o Independiente Del Valle. E é... Nesse sábado agora, dia 3 de fevereiro. E no outro final de semana, no domingo, joga a final da Supercopa do Chile com o Watipato. Então, aí, dois jogos importantes à frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma